Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Salve Maria, Salve Maria Seja muito bem-vindo, bem-vinda a você Romeiro, devoto de Nossa Senhora Que está aqui na Casa da Mãe Aparecida Você é convidado a vir até a Capela São José e rezarmos juntos este nosso momento mariano Que consiste na oração do Santo Terço Então você é convidado, é convidada a vir se acomodar aqui na Capela Do nosso Patrono da Fé, São José, Patrono da Igreja Que estamos a celebrar no dia de amanhã Então você também que está nos acompanhando através das redes sociais Do Aparecida ao vivo, canal do Youtube do Santuário Nacional Ou também na página de Facebook do Portal A12 Seja muito bem-vindo, bem-vinda para rezar conosco aqui Juntinho de Nossa Senhora, nós queremos estar Por isso, compartilhe essa transmissão com os seus amigos Com os seus familiares aqui na página do Facebook Coloque aqui nos comentários as suas intenções Para que como família dos devotos Possamos rezar uns pelos outros Diretamente da Casa da Mãe Aparecida Por isso, juntos, como filhos e filhas de Maria Queremos iniciar este nosso momento mariano Louvando a Maria através do nosso canto Santa Mãe Maria Nesta travessia Cubra-nos teu manto Cor de anil Guarda a nossa vida Mãe Aparecida Santa Padroeira Do Brasil Ave Maria Ave Ave Maria Ave Maria Ave Maria E assim, como queridos filhos devotos de Nossa Senhora, iniciemos esse nosso terço invocando a Santíssima Trindade em nosso meio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedem-nos pela intercessão de Maria Santíssima, a quem nós dirigimos as virtudes necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E este Pai Nosso e as três Avemarias, nós oferecemos a Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, Vem caminhar com teu povo, Nossa Mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, Vem caminhar com teu povo, Nossa Mãe sempre serás. Muito bem, Maria é nossa Mãe, e sempre está conosco a mostrar e revelar Jesus. Por isso, queremos apresentar a Deus as nossas intenções, antes de contemplarmos os mistérios da alegria nos quais rezaremos no dia de hoje. Por isso, rezamos com a Seica Conceição, que pede oração para sua netinha, Manuela, que vai fazer um exame, e que Nossa Senhora passe na frente, juntamente, por todos os seus familiares. A Pauline também reza conosco, pedindo oração pela sua família, netos, amigos, de Brusque, da cidade de Brusque, Santa Catarina. A Hermione Machado reza pela recuperação de saúde de Ana Maria Vieira. A Sueli Ramos Inocencio reza também por sua família, saúde e proteção por todos os doentes, e também pelas almas do purgatório. E também reza pela saúde de toda a sua família. E assim como estes queridos devotos, você também pode enviar para nós os seus pedidos de oração, as suas intenções, para que possamos rezar juntos, este mistério do nosso Santo Terço. Coloque as suas intenções aqui nos comentários, das transmissões do Portal A12, no nosso Facebook, e assim rezemos, contemplando o primeiro mistério da alegria. a anunciação do anjo à Nossa Senhora, e aprendemos dela a virtude da humildade. Assim queremos convidar a devota que vai rezar este primeiro mistério, as primeiras aves marias, conosco, representando, é claro, todos os devotos e devotas de Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quem é essa mulher tão formosa vestida de sol? Quem é essa mulher tão bonita como a Rebó? Quem é essa mulher coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher de sorriso meigo doce como mel? é Maria, é Maria, a Mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz, é Maria, a Mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz. E assim, caminhando, contemplando os mistérios da alegria, queremos continuar também, apresentando as intenções que você está colocando aqui nos comentários, desta nossa transmissão no Facebook do portal A12. Assim, rezamos com a Cleusa Savioli, que reza pela conversão de toda a sua família, e também reza pelo aniversário de seu filho, Rogério Salviolli. E assim, na pessoa do Rogério, rezamos por todos os aniversariantes, para que Maria carregue todos eles e elas no colo de Nossa Senhora, no seu colo, apresentando sempre mais a compaixão e a misericórdia de seu filho, o grande presente das nossas vidas. A Angélica Bittencourt reza conosco também neste momento, a Andréia Nobre Galemos, que Nossa Senhora também passe na frente da cura, do olho de Eduardo, a Sueli Vavarin, reza pelo seu filho Daniel, seu esposo Antônio, por todos os seus familiares, e também por toda a nossa igreja. A Creusa Fagundes reza por intenção do padre João Hélio, a Angélica Bittencourt, então reza por toda a sua família, seu esposo, de modo especial, o seu netinho, a sua filha e seu gerro, e seus irmãos e familiares também. Também a Marli Maria reza por todos os doentes, pelo Papa Francisco, por todos os bispos, sacerdotes, e também pelos países que estão em guerra, rezando pela paz no mundo. A Inácia Bigoli reza também por toda a saúde, pela saúde de sua filha Sônia, para curar também de toda a depressão. Rezamos pelos nossos queridos devotos, e também por esta intenção, que você traz no íntimo do seu coração. Assim contemplamos o segundo mistério da alegria, a visita de Nossa Senhora Santa Isabel, e aprendemos dela a caridade para com o próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoar-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não me deixeis cair em tentação, mas livrar-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita foi a voz entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita foi a voz entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita foi a voz entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita foi a voz entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita foi a voz entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita foi a voz entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita foi a voz entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita foi a voz entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita foi a voz entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita foi a voz entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, da vossa divina misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada Maria do povo, Mãe dos afletos que estão junto à cruz, um coração que era sim para a vida, um coração que era sim para o irmão, um coração que era sim para Deus, reino de Deus renovando este chão. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz, e assim rezando com você que está nos acompanhando através da internet, queremos entregar a Nossa Senhora os pedidos de oração de Sirlei Lopes Blanco, que reza por todos os doentes, especial pelo padre Luiz Antônio e padre Reinaldo da paróquia São Jorge de Nova Odessa, São Paulo. A Ivone Silva Tiago reza também por toda a sua família, de modo especial, pede oração por João. A Creuza Fagundes continua rezando conosco também, colocando as suas intenções. A Sandra Seguini Martins reza a Nossa Senhora pela cura de Edna, Mara, Osvaldo e toda a família. A Maria Júlia Camargo reza conosco pela irmã Grazi e por todos que estão passando por tratamento de câncer. Também a Cândida Luz rezando conosco, estamos rezando contigo. A Ana também, a Valdemar Luiz aqui conosco, Sebastião Souza rezando por todos nós, queridos devotos de Nossa Senhora. E assim juntos contemplamos o terceiro mistério da alegria, o nascimento do menino Jesus em Belém. E aprendemos a resignação na pobreza e o desapego dos bens terrenos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vou rezar também para as famílias. Nós estamos na casa da mãe e do pai, São José, e menino Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Que bom louvar Maria através da nossa oração, através do nosso cântico. E assim também rezamos com tantos outros devotos que nos acompanham através do Aparecida ao Vivo, através da internet, das redes sociais, como na página de Facebook do portal A12. Inclusive rezamos por você e com você, pelas intenções que estão aqui sendo colocadas nos comentários da nossa transmissão. Assim rezamos com a Lúcia Vidigal e o Juliano de Souza nesta tarde. Como com a Graça Souza, que reza por toda a sua família e pelas famílias do mundo inteiro. Também o Carlos Muniz está conosco rezando. O Rodrigo Meller Bombardelli reza pela sua família e por todos os padres, sacerdotes, ministros. A Angélica Bittencourt reza pela sua família. A Rosimeire também conosco rezando pela conversão de sua família. A Ana, a que reza pelo seu filho Rômulo e também por todas as pessoas. A Lúcia Cardoso colocando as intenções do seu filho Ítalo Cardoso pela sua família, principalmente pela saúde e recuperação da saúde de Maria das Dores Rodrigues de Souza. Também a Rita conosco, a Maria Rita, melhor dizendo, rezando pela sua família e por todos os seus filhos. E assim você pode também colocar o nome da sua cidade, na qual você está rezando como uma extensão do Santuário Nacional, da capital mariana da fé para a sua cidade, onde você está rezando como devoto querido da mãe aparecida. E assim juntos queremos contemplar o quarto mistério da alegria, a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Assim aprendemos a ter obediência e a buscar sempre mais a pureza de coração e de espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Maria em minha vida, é luz a me guiar, é mãe que me aconselha, me ajuda a caminhar. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a sofrer, Maria foi quem me ensinou a viver. E assim Maria sempre nos ensina como mãe, como educadora na fé. Deste modo, continuemos rezando com você e por você que nos acompanha através desta transmissão na internet. Assim, a Maria Rita de Souza reza por todos os seus filhos e por toda a sua família. A Marisa Nacarato também reza por si e por todos os seus. A Lúcia Vidigal rezando por todas as igrejas domésticas, ou seja, por todas as famílias. A Dorabinho reza pela sua família e pelo mundo inteiro. A Luciana Stankski reza por todos os sacerdotes, por toda a sua família, pedindo a bênção de Deus também para que acompanhe Fernandes Pinheiro, do Paraná, todos desta cidade. A Lúcia Vidigal reza da cidade de Pinheiral, conosco, do estado do Rio de Janeiro. A Rita Bossolani reza pela sua família, também por todos os representantes e devotos da família dos devotos. A Andréia Lemos reza pela cura dos olhos de Eduardo e que é de João Pessoa, na Paraíba. A Magali reza pela sua família, Magali Pereira Lopes. A Maria Regina Pimentel também está conosco, rezando, pedindo sempre mais por Rafael e Samuel e por todos de sua família. A Hermione reza de Goiânia, Goiás, tantos outros devotos que rezam conosco pela graça de Deus, por intercessão de Maria. Assim queremos contemplar o último e quinto mistério da alegria. O encontro de Jesus no templo e aprendemos a procurar Deus em todos os caminhos e em todas as coisas e situações. Fiquemos em pé e rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó por nosso de cada dia, nos Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto de vossos dentes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E assim, quero convidar os devotos que rezaram os mistérios para vir aqui novamente, para que possamos juntos rezar o agradecimento à Nossa Senhora, por gentileza, esses nossos queridos devotos, vamos ficar um aqui do lado do outro, e enquanto eles vão chegando, vamos cantando. Vem Maria, vem, vem, vem nos ajudar, neste caminhar, tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem, vem nos ajudar, neste caminhar, tão difícil rumo ao Pai. Vem, querida Mãe, nos ensinar, a ser testemunhas do amor, que fez do seu corpo sua morada, que se abriu para receber o Salvador. Vem Maria, vem, vem, vem nos ajudar, neste caminhar, tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem, vem nos ajudar, neste caminhar, tão difícil rumo ao Pai. E assim como Maria vem nos ajudar, esses nossos queridos devotos nos ajudaram a rezar também. Então, vamos conhecê-los, por favor, diga o nome e a cidade de onde vocês vieram, tá bom? Joani Maria, Cuiabá, Mato Grosso. Mato Grosso, Primavera do Leste. Maria Antônia de Oliveira. Elza Maria Cador, de Primavera do Leste, Mato Grosso. José Antônio de Freitas, São Paulo. José Maria de Oliveira, São José dos Campos. Muito bem, e assim representando todos nós aqui presentes, devotos de Nossa Senhora, de perto, de longe, somos com Maria, Jesus Maria e José, irmãos uns dos outros. Assim, muito obrigado, e voltemos os nossos olhares, então, para a imagem de Nossa Senhora, e queremos fazer os nossos agradecimentos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim vamos coroando este nosso terço, em que nós rezamos os mistérios da alegria. Logo mais às 15 horas, daqui 10 minutinhos, nós vamos renovar a nossa consagração, juntamente com a Rádio Aparecida. Por isso, vocês que nos acompanham pela internet, poderá continuar este nosso momento oracional, no Facebook da Rádio Aparecida, para que possamos juntos, renovar a nossa consagração, a Mãe de Deus e Nossa. Deste modo, peçamos a bênção de Deus, por intercessão de Maria. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. por intercessão da Virgem Mãe Aparecida e de São José, seu esposo, desça sobre vós, vossa família, vossos trabalhos, vossa semana. A bênção do Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. A alegria do Senhor, seja a vossa força, e de paz, e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Mãe, Nossa Rainha, Nossa Padroeira! Viva Jesus Cristo! Muito bem, após o nosso cântico final, podemos permanecer aqui na Capela São José, para as 15 horas, então, realizarmos a consagração, e em seguida, a bênção dos objetos de devoção. Tenhamos uma ótima tarde. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, Viva Virgem Imaculada! A Senhora Aparecida! Aqui estão vossos... Viva Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida! Viva Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida! Obrigado.